O Cineflick funciona mesmo? Será que vale a pena estar adquirindo o Cineflick? Decidi criar esse vídeo e informar passo a passo qual é a forma correta de estar adquirindo o Cineflick no site oficial para você receber o acesso completo sem nenhum problema. Para você que quer adquirir o Cineflick, eu vou deixar o link do site oficial abaixo aqui fixado no primeiro comentário abaixo desse vídeo. O link, você clica no link e você vai ser encaminhado para o site oficial, que é esse site que eu estou te mostrando aqui agora. Então vem aqui comigo que eu vou te mostrar o que o Cineflick tem de grande benefício. Então me acompanha aqui nesse vídeo que eu vou te mostrar passo a passo como você irá adquirir exclusivo no site oficial. Então esse aqui é o site oficial do Cineflick. Então aqui tem todas as informações do site oficial. Então aqui já de cara tem um vídeo aqui demonstrativo falando um pouco sobre como funciona o Cineflick aqui dentro da plataforma. Aqui dá para você ver canais, filmes, séries e muito mais. Então aqui é por dentro do Cineflick. Eu recomendo também você dar uma olhadinha nesse vídeo para você extrair mais informações. Então aqui embaixo, o que você terá de acesso com o Cineflick? Você terá acesso a Netflix, a Gabriel Max, a Prime Vídeos, ao GoPro Play, a Disney, a TV+, ao canal Combat, Sport TV, Premiere, Telecine, Fox Sport e muito mais. Então tem diversos conteúdos. E o bom também do Cineflick, que você pode assistir qualquer dispositivo, qualquer aparelho. Ó, Cineflick oferece um aplicativo totalmente exclusivo e compatível com o seu celular, televisores, aparelhos de TV, box, videogame e muito mais. Então esse aplicativo ele funciona para qualquer dispositivo. São mais de 100 mil conteúdos nesse aplicativo. Então é bem completo mesmo. Dá para usar no notebook, né, caso você queira, computador, celular. E aqui são depoimentos de clientes, né, que já estão utilizando o Cineflick, né, estão gostando que depoimentos e mais aqui de clientes que já adquiriram o aplicativo estão gostando muito. E aqui embaixo tem esses conteúdos aqui, são esses tipos de conteúdo que você terá acesso após estar adquirindo o Cineflick. Então muito conteúdo mesmo, como filmes, novelas, canais de futebol, minisséries, canais de desenho, canais adultos, como eu tinha falado, canais adultos, canais de infantil, né, que é canais de desenhos, esporte, né, que é os canais tudinhos sobre esporte, canal de animes e muito mais. Então tem vários tipos de conteúdo mesmo. E como faz, né, para estar adquirindo o Cineflick? Que é muito simples, você tem aqui o plano mensal, tem o plano trimestral, plano semestral e o plano anual. O que eu mais recomendo é o plano anual, que você só paga a única vez, aí você tem um ano todinho com esse plano, né, plano anual. Sai muito mais em conta, é muito mais vantajoso o plano anual. E com o plano anual você tem direito aí a usar em quatro telas simultâneas, mais de 60 mil conteúdos, qualidade SD, HD, FHD 4K, guia de programa, né, de EPG, assista no smartphone e tablet, assista na TV Box, no Chromecast, assista na Smart TV, assista no computador, tem também programação adultos, né, e pacote de filmes e séries. Então esse plano aqui é o que eu mais recomendo, mas se caso você não tenha ainda o investimento agora, você pode pegar aqui o semestral ou então trimestral ou até mesmo, né, o mensal, caso você queira pagar mensalmente, também tem como. Então você vai escolher algum desses planos aqui, o que mais, né, te interessa, vai clicar aqui nesse botão, né, quero esse plano aqui no caso, você vai clicar, preencher seus dados tudo certinho, para que chegue certinho, tá, no seu e-mail o acesso. Então se você quer adquirir o Cineflix, clique no link na descrição, o link vai estar no primeiro comentário, clique lá e tenha acesso ao site oficial e faça aí o seu pedido.